Né, 7h22 da manhã e a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que o homem de 56 anos que morreu no dia 27 de agosto foi vítima de raiva humana, contraída após ele ser mordido por um sagui na zona rural de Periperi, norte do estado. Ana Paula Barreira está ao vivo e tem informações a respeito desse assunto. Ô Ana, o que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo com relação a isso? Tem algum alerta à população? É com você. Tem sim, viu Tracy? Tem mais de 10 anos que não tem registrado essa doença aqui no estado do Piauí. Isso aconteceu em 2013. Acredito que muita gente nesse momento fica bastante preocupada, principalmente as pessoas da região de Periperi, onde o homem que foi mordido por um sagui contraiu a raiva humana. Então, ao meu lado tem a Mirilane Veloso, que é a gerente de vigilância em saúde, que vai trazer mais informações para a gente acerca desse assunto. Após a confirmação da raiva, o que é feito daqui para frente pela Secretaria de Saúde? Muito bom dia. Olá, muito bom dia a você e a todos que nos assistem. Bom, após a confirmação desse caso, o que nós vamos fazer é capacitação com os profissionais de saúde da assistência. Isso já está sendo encaminhado, logo mais começa uma capacitação e amanhã capacitação presencial no município, onde aconteceu. Que a gente entende que é muito importante que os profissionais identifiquem um paciente que chegue no serviço com uma lesão suspeita de agressão por animal, seja ela qual for, e quais são as medidas necessárias para atender esse paciente. Muito embora esse paciente, quando procurou o serviço de saúde, já tinha passado bastante tempo. Então, os recursos que a gente disponibiliza na assistência diminuem muito a eficiência em função do tempo. Então, fez a diferença essa demora, essa espera para buscar um atendimento? Sim, fez toda a diferença. É muito importante as pessoas saberem que quando acontece uma agressão animal, as pessoas que são agredidas precisam imediatamente lavar a lesão com água e sabão e procurar um serviço de saúde prontamente. Existem recursos que a gente pode fazer, mas isso vai depender da eficiência desses recursos, do tempo em que a pessoa procura o serviço de saúde, que esses recursos são empregados. Após a mordida do animal, sempre vem acompanhado de algum sintoma ou nem sempre vem acompanhado? A raiva tem um período de incubação de até duas semanas. Então, esses sintomas, incubação significa dizer que os sintomas não estão presentes imediatamente, mas eles podem aparecer nesse intervalo e foi o que aconteceu. Geralmente, evolui como se alorreia, com inquietação, com agitação, com febre, que foi o que aconteceu com esse paciente. Outros sintomas podem estar presentes. Isso depende do paciente, da localização da agressão, da profundidade e também do animal. Quanto à lei na região agora, quanto principalmente aos animais, o sagui, a secretaria já está orientada para estar analisando esses animais para ver se não há outros contaminados. Bom, o sagui é um animal silvestre. Como todos os animais silvestres, o que a gente pode fazer é observar os animais que aparecem mortos na região. Então, esse é um cuidado que a gente tem orientado os profissionais de saúde. Recolher esses animais para a gente coletar material e fazer análise para entender de que é que esses animais estão morrendo. Observação de animal silvestre não é uma atuação imediata, porque a gente reconhece as dificuldades que existem no comportamento desses animais. Agora, com relação a cães e gatos, a gente recomenda que quando acontece uma agressão, o animal precisa ser observado por até 10 dias. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas informações. Qualquer mais outras informações sobre esse assunto, desse caso que foi registrado no município de Piripiri, no portal A10+. Tracy? Ana, obrigada pelos detalhes. A gente vai seguir acompanhando, sim, o passo a passo dessa história e também as medidas que vão ser adotadas a partir de agora. Muito obrigada e te espero amanhã com muito mais informações. Ana, um excelente dia. E aí